E fala galera, estamos com mais um vídeo aqui do canal Edson Games Dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês Uma nova série não, é Os 49 desafios de parkour Estamos já, eu nem sei mais qual episódio nós estamos E galera, nós estamos aqui na laje de pedregulho Então vamos começar isso daqui Porque eu estou muito curioso como é que é essa bagaça E vamos colocar sempre dia Cê é loiro, parça Cê é loiro, mano No último episódio, para quem não viu Eu vi que tinha uma cama ali, né Então eu quero dormir para me salvar meu Ah galera, esqueci Barra Spawn Point Bom galera, barra Spawn Point Vocês veem que Que é muito bom, né, usar Mano, precisava de maçã dourada, né Porque a gente fica Ou, poção de correr rápido E a cadeira de pular duas vezes maior Que é muito fera mesmo Boa, boa Boa, boa Ah, agora aqui tem que ser esperto Ah, galera, eu não vou nem precisar dormir, né Barra Barra Spawn Point Ó De novo, né, ó Ó Mano, se não der certo Eu paro com essa série Olha os outros desafios Ó Posso morrer aqui à vontade, ó Né, mano Porque Mano, vamos O que é que eu vou fazer aqui Não 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 Não, galera Não 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 Vamos logo ir pular aqui, ó Não Não, galera Nossa, tava bem ali Tava fácil Vai Vai, vai Mano, eu não sou bom pra fazer the dropper Vamos tentar pular ali Nossa, galera Não Embala muito ruim Vamos tentar pular Vamos tentar pular Vamos tentar pular Não, mano Eu tenho que controlar esses dedos Como é que é pra fazer isso daqui Vamos ver se é assim Não Ah, essa Aquele ali é o espaço, né Como vocês podem ver Boa Ó Ó, o que é que eu vou fazer Barra Spawn point Boa Boa Boa, galera Tô indo bem É Agora sim é muito mais fácil Boa, moleque E Agora que eu vou fazer de novo Ó Barra Spawn point Fica vendo, ó Puta Tô nem aí Vida louca, bro Agora é só ir pra lá Só ir pra Ai, droga Droga Tentar pular ali Não 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 É bom que a gente até consegue ver um pouco mais do mapa, né Tentar pular Pra cá Não Droga 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 Mano, vamos tentar Não, agora é sério Consegui Boa 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 Ah, moleque Uou Conseguimos, maluco Deixa o seu like maroto aí, galera Pra vocês que gostam aí da série Da série, galera Então vamos deixar o like aí Pra ajudar Então é isso O vídeo Tchau 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 Tchau